Quais são os efeitos de semanalmente coloir thumbnails com faces deformadas? Nádegas suadas, velhas de metralhadora, homens sem escrúpulos. O quanto pode suportar a mente de um ilustrador? Descubra conferindo o processo acelerado dessas artes no canal Rush Rush. Arte, pintura e desenho com muito papo doido filosófico. Link na descrição. Tobi, é aqui. Muito cuidado a partir de agora. É aqui o quê? Você nunca me avisa o que fazer mesmo? Porque quando eu falo o que é, você não vai. É aqui que nós vamos encontrar um informante que eu conheço. Ele vai nos indicar o atual paradeiro do Esqueleto Carminho. Boa noite. Eu trouxe o garoto para fazer uma tatuagem. O quê? Sim. E aí, o que você pode me falar de você para eu capturar a sua essência e a sua alma? É que o garoto aí é recém-casado com uma soldada nazista horrível. Recentemente divorciado. Bom, tecnicamente você é viúvo. Eu não sei o termo técnico para quando você mata a sua própria mulher. Ela tentou me matar. E você conseguiu, não é verdade, Tobi? Então você não era muito melhor do que ela. Bom, e para completar, ele é virgem e um assassino frio. Hum, você gosta de tribal? Não sei se eu quero fazer uma tatuagem, moço. Mas isso faz parte da guerra, Tobi. Você não pode sair daqui sem marcas no seu corpo para contar a sua história. Eu já tenho essas marcas no meu corpo. Os estilhaços de granada alojados na minha barriga. Os tiros que eu levei todas as vezes que fosse proteger atrás de mim. E as marcas dos charutos que você apagou em mim, Cedente. Tobi, eu sou sonâmbulo, sabia? Mas você nem fuma. Mas esse é o sentido do sonambulismo. Você faz coisas que você não faria acordado. Ok, já acabei. São duas garrafas de rum e uma caixa de charutos. Ok, mas eu vou ficar com três charutos. Eu não estou acreditando nisso. A gente veio aqui para nada. Eu tive que fazer uma tatuagem para a gente conseguir essa informação e o seu informante nem apareceu. Mas como assim, Tobi? A tatuagem era a informação. Aquele tatuador é o nosso informante. Eu achei que você tivesse entendido isso. O quê? Ele tatuou a informação nas minhas costas? Meu Deus, o que ele fez aí atrás? Olha, o esconderijo do esqueleto Carmin é muito mais longe do que eu estava achando. Vai do comecinho da sua nuca até a racha da sua bunda. Oh, merda! He's a veteran. 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 E ele tinha a veteran. E aí 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 O que é isso?